Oportunidades, relacionamentos, até mesmo o dinheiro, Começou a fluir em meu caminho quando aprendi a ter gratidão, não importando o que acontecesse em minha vida. Oprah Winfrey Todos conhecemos pessoas que parecem encontrar o lado positivo da vida. Pessoas que sempre enxergam o copo meio cheio, independente das circunstâncias. Qual é o seu segredo? Não se trata apenas de uma parte inata da sua personalidade, embora possa parecer assim. Provavelmente, estas pessoas estão praticando a gratidão. A gratidão é a chave mestra que abre as portas para uma vida feliz, plena e cheia de milagres. O dom da gratidão é o antídoto para emoções que, quando não são controladas, causam alguns dos maiores problemas da vida. Além disso, não se trata de um presente que se dá apenas a si mesmo. Os benefícios da gratidão se estendem aos seus relacionamentos com parceiros, familiares e amigos. Gratidão é a chave fundamental para o bem-estar espiritual. Fazer da gratidão uma prática diária encoraja você a viver no momento presente. Quando se sente grato, isto também significa estar consciente, porque não pode sentir gratidão sem perceber o que está experimentando no momento. É impossível sentir ou experimentar medo ou ansiedade e gratidão ao mesmo tempo. Existem enormes benefícios para a saúde, quando não se está no modo estressado de luta e fuga. Ao invés de preocupar-se pelo bem que não tem, agradece o que tem. Antes de aprofundarmos no tema gratidão, quero que responda as seguintes perguntas com sinceridade. Pelo que você é grato? Por quais oportunidades da vida você sente gratidão? Existe algo que tenham feito por você? Deixe suas respostas nos comentários para que a gratidão seja compartilhada e fortalecida entre todos nós. A gratidão é a apreciação pelas coisas valiosas e significativas em nossas vidas. Como explica um dos grandes experts mundiais em gratidão, Robert Amos, em seu ensaio sobre a gratidão, ela é uma afirmação de bondade. Afirmamos que existem coisas boas no mundo, dons e benefícios que recebemos. Se estiver procurando formas de implementar esse maravilhoso hábito em sua vida, oferecemos alguns exemplos que podem lhe ajudar. O diário da gratidão Talvez, a forma mais comum e eficaz de praticar gratidão é através de um diário. Essencialmente é como um diário normal, exceto que, em vez de contar os acontecimentos do dia, você registra as coisas pelas quais é grato. Isso não é algo que precise ser feito todos os dias. Evidências sugerem que de uma a três vezes por semana pode ser suficiente. Quando escreve em seu diário de gratidão, deve registrar de cinco a dez coisas pelas quais é grato. Não é preciso escrever muito. Seu diário de gratidão pode ser tão simples quanto uma lista de tarefas para o dia. No entanto, quando dominar a arte de fazer estes registros, poderá sentir o impulso de expandir um pouco mais a escrita. Às vezes, pode não ser tão fácil identificar as coisas pelas quais pode ser agradecido. Assim, vamos destacar algumas indicações que podem lhe ajudar. Prazeres simples Pense em uma ou duas coisas cotidianas que você faz e sente prazer. Uma boa xícara de café, ouvir sua música favorita, Vestir uma roupa particularmente confortável. Qualquer coisa que possa ser sentida com prazer, pode ser celebrada. Memórias Felizes Não é necessário que se trate de algo acontecendo aqui e agora. Você pode se concentrar em momentos positivos do passado. Sempre é válido agradecer pelos dias memoráveis, eventos ou momentos felizes em que tenha sentido grande satisfação. Pessoas importantes Seus amigos, familiares e mesmo colegas podem desempenhar um papel importante na sua vida. Pense nas pessoas cujo amor e apoio foram determinantes nos momentos difíceis. Assim também, pense naqueles que estiveram com você, compartilhando bons momentos. Natureza O mundo ao nosso redor está repleto de maravilhas e belezas. Considere algo do seu ambiente que julgue surpreendente, atraente ou mesmo agradável. O sol quente que toca o rosto, o cheiro de grama cortada ou mesmo a beleza das flores na primavera. Atos de bondade Se alguém já fez algo bom por você, por menor que seja, ser grato pode melhorar seus sentimentos positivos. Do mesmo modo, se você foi capaz de realizar um ato de bondade, celebre a experiência compartilhada. Realizações Ao longo da sua vida, você terá trabalhado para alcançar metas, dominado habilidades e demonstrado competência em fazer as coisas. Destacar estas vitórias podem ajudar a aumentar a sua autoestima. Momentos de tranquilidade Agradeça Agradeça o tempo que tem para refletir sobre a vida ou os momentos em que pode simplesmente relaxar e desfrutar de tudo o que está ao redor. Não é necessário que sejam incríveis ou muito especiais. Você ainda pode expressar gratidão por eles. O nosso cérebro é o órgão mais poderoso que existe. Nossos pensamentos influenciam os nossos comportamentos, nossos estados e inclusive nossa saúde física. Aquilo em que focamos na vida é o que experimentamos. Quando você escolhe se concentrar naquilo que é bom, a lei da atração garante que receberá muito mais. Quando se concentra naquilo que é ruim, também obterá mais disso em sua experiência. O ato de agradecer também ativa diferentes partes do cérebro, incluindo o hipotálamo, que regula os hormônios do corpo. Essas reações químicas têm um efeito muito real, tanto em sua saúde mental quanto física. É por isso que os benefícios da gratidão para a saúde foram provados e comprovados inúmeras vezes. Gratidão não se trata apenas de agradecer pelas coisas em sua vida, mas também expressá-la a outras pessoas. Um estudo mostra que escrever cartas de agradecimento ajuda as pessoas mentalmente saudáveis, mas também aquelas que se encontram deprimidas. Expressar apreciação por sua família, parentes, amigos ou colegas é tão benéfico quanto manter um diário de gratidão. Não é necessário que escreva uma carta para cada pessoa todos os dias. Você pode fazê-lo uma vez por semana ou até mesmo uma vez por mês, mas faça com regularidade e não desista. Assim que começar a praticar este exercício, perceberá que sua vida não é tão ruim quanto imagina agora. A expressão de gratidão aos outros começa com a aceitação de si próprio. Procure agradecer a si mesmo pelo que está olhando profundamente através dos seus olhos. Diga, sou grato ou grata e comece a destacar tudo o que tem ao seu redor. Esta é uma ótima e fácil maneira de desenvolver foco na gratidão. Existem muitas coisas pelas quais ser grato em sua vida. Se você tem uma família feliz, dê graças. Você gosta do seu trabalho? Agradeça por ele. E mesmo que não se sinta grato pela atividade que desempenha, pelo salário que recebe ou por outras questões relativas à sua profissão, use de afirmações diariamente, para fortalecer o poder que lhe permite experimentar uma nova realidade neste ambiente. O mesmo é válido para a vida familiar, os relacionamentos, as amizades ou qualquer outro espaço de expressão em sua vida que não apresente a princípio as condições completas para que se sinta grato por ele. Agora, entrego a você alguns exemplos de afirmações positivas baseadas na gratidão, que você pode repetir todos os dias e que irão transformar uma vida comum em extraordinária e cheia de milagres. Não sinto nada menos do que gratidão por minha vida. Eu sou responsável pela minha felicidade. Quanto mais expresso gratidão, mais coisas recebo pelas quais agradecer. Eu sou um ímã para experiências positivas. Eu atraio abundância em minha vida. Eu sou grato por ser tão abençoado. Eu tenho a força necessária para superar qualquer obstáculo. Eu aprecio os prazeres simples da vida. O universo me apoia sempre. Eu tenho o poder para criar a vida que desejo. Eu agradeço por cada dia da minha vida. Eu agradeço por cada mestre que me ensinou algo no passado e me trouxe até onde estou hoje. Sou grato pelo apoio e pelo amor em minha vida. Eu agradeço pela alegria e amor que recebo dos meus animais de estimação. Eu confio no tempo do universo para me entregar seus maravilhosos presentes. Eu sou grato por ter um lugar seguro e protegido que posso chamar de lar. Eu estou feliz por estar vivo e poder dar uma contribuição positiva para todo o mundo. Sou grato pela energia que sinto quando desperto pela manhã. Reconheço que sou único e agradeço por ser especial. Que as bênçãos destas poderosas afirmações sejam para você decretos da verdade sobre a vida que se manifestará em sua experiência a partir de agora. Entrego, confio, aceito e agradeço.